Então, é fácil ser um jovem cristão? Não, né? Eu infelizmente não sou mais jovem, já passei dos 30, né? Mas faz parte, né? A vida passa. Mas eu dou glória a Deus por ter feito parte de um grupo como o Jovens em Resgate. Porque a partir desse grupo, a minha vida foi transformada de tal forma que experiências eu fui tomando. Quem quiser se sentar, pode sentar aí, viu, gente? Pode ficar à vontade aí, senta-se em casa. E a partir desse momento que o Raimundo nos fez um convite, lá no começo ainda, né, Raimundo? Pra estar aqui ministrando a música. Momentos mágicos aconteceram na minha vida, na nossa vida. O Adriano tava aqui, depois chegou o Henrique. Muito depois chegou o Daniel. Daniel, pequenininho ainda, meninão. Hoje já tá maior que eu. Mas Deus, a partir de tudo isso, foi fazendo maravilhas em minha vida. Eu trouxe aqui uma palavra. que tá lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Ela vai dizer bem assim. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Meu irmão. Nessa noite. Próximos. De um dos eventos mais importantes. Da nossa igreja. Da nossa história. Que é o Natal. O nascimento de Jesus. Eu quero te chamar a atenção. De uma coisa que eu tenho visto muito. Eu trabalho, sou personal trainer. Eu trabalho muito com a internet. Eu vejo muito o Facebook. Eu vejo muito aquilo que tem percorrido as redes sociais. E eu sei que o jovem hoje, ele precisa muito estar nas redes sociais. É verdade ou não? Nesse momento, pessoas estão fazendo stories. Nesse momento, pessoas estão fazendo vídeos. Mais tarde, vai pra internet. Graças a Deus. Porque isso é ótimo. É sensacional. Mas, meu irmão. Eu quero falar pra vocês. Que muitos jovens lá fora. Têm se perdido. Porque por muitas vezes. Nós ficamos apenas na nossa internet. Porque por muitas vezes. Nós ficamos apenas na nossa casa. Porque por muitas vezes. Nós ficamos apenas no nosso grupo. Meu irmão. Eu tenho percorrido hoje. Cidades do litoral. Por conta do meu trabalho. Por conta desta missão. Que está nascendo agora. Se chama Mar Adentro. Eu e mais um irmão. Que não pode estar aqui comigo hoje. Mas, está lá. Intercedendo por mim. E meu irmão. Todas as vezes que eu passo. Por cidades. Passo por comunidades. Passo por grupos de jovens. Na semana passada. Eu estava no grupo. Filhos da Imaculada. Lá no Panamá. Saque do Senhor. Saque do Senhor. Mas, tamanha a realidade. De depressão. Tamanha a realidade. De falta de vida. Que os nossos jovens. Estão tendo hoje. Meu irmão. Nós aqui. Somos chamados. Nesta noite. A cantar. Assim. O poderoso Deus. A levar a nossa alma. Até o Senhor. Mas, meu irmão. Quando nós saímos do portão para fora. É necessário despertar. Despertar a cada um de nós. Despertar a evangelização. No dia 26 de novembro. Foi iniciado. O ano do Laicato. O ano do Laicato. Que é exatamente. Quando o leigo se coloca. Como papel. De fundamento também. Da igreja. Meu irmão. Quem é leigo aqui? Só um que é leigo aqui, gente? Nós somos leigos, gente. Nós somos leigos. Nós somos aqueles. Que fazemos a igreja. Ok? Nós estamos na igreja. Una Santa Católica Apostólica Romana. Amém? Por isso, meu irmão. É necessário despertar. A palavra nos fala hoje. Desperta tu que dormes. Desperta. Porque, meu irmão. Se nós não despertarmos. Não vai ser apenas um poderoso Deus cantado. Que nos levará até o céu. Não será apenas um poderoso Deus cantado. Que levará um irmão ao céu. Não. Mas a minha e a sua conduta arrumeu e o seu despertar. É necessário, meu irmão. É necessário. O mundo hoje chora. 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 Do fogo daquele que você sabe qual é. Vou te contar um breve testemunho. Existiu um jovem. Que cresceu na igreja. Que se fundamentou na igreja. Que fez as catequeses. Estava tudo lindo. Mas esse jovem queria ter um testemunho. Porque ele vê muita gente falando um monte de coisa. E ele não. E a partir desse momento. O que acontece? O inimigo vem e bota as nossas pernas. Porque. Falou. Você quer? Então tá. E esse jovem começou a cair. E esse jovem se envolveu com drogas. E esse jovem roubou. E esse jovem mesmo não precisando. Mas só por conta de adrenalina. Meu irmão. Esse jovem foi caindo, caindo, caindo. E ele voltava. E ia. E voltava. E ia. E voltava. E ia. E voltava. Até que Deus despertou no coração dele algo novo. E sabe por que Deus despertou no coração dele algo novo, irmão? Porque Deus queria que ele estivesse aqui hoje. Falando pra vocês. Desperta. Eu já estive. Já fiz muitas coisas. Que não dá tempo de contar tudo hoje. Uma nova. Uma outra oportunidade. A gente conversa mais. Quem quiser conversar. Diego Padilha também no Facebook. Pode adicionar. Mas porque o Senhor tem levantado pessoas, irmão. E eu tenho visto. Nas pequenas comunidades. Eu tenho visto. Pessoas se levantando. Se consagrando a nossa mãe. Muita gente conhece aqui. A comunidade de colo de Deus. Que pensam. Eu acompanho muito das orações. Dentro de casa. Mas, irmão. Uma coisa eu entendi. De que Deus. Deus. Não nos quer. Apenas aqui. Deus quer. O nosso eu. Sim. Lá. No nosso quarto. Deus quer. O nosso eu. Sim. Lá na minha casa. Lá na minha escola. Deus quer que você seja diferente, meu irmão. Se não. Isso aqui. Não adianta de nada. Essas luzes piscando. Não adiantam de nada. Não adianta de nada, meu irmão. Eu falando pra você aqui. Não adianta de nada. Só vai adiantar. A partir do momento. Que você abrir o seu coração pra ele. E deixar que ele faça. A mesma coisa que ele faz aqui. Nós. Todos nós que por aqui passamos. Deus tem um perfil. Tem um tarisma. Pra cada um. Ele manifesta a tua graça. Da forma que ele quer. Faça que você abra o seu coração. Amém? Você quer abrir o seu coração nessa noite? Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. E nesse momento eu quero te convidar. A falar pra ele. Senhor, eu quero. Fala pra ele. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Algo novo. Algo novo. Senhor, eu quero mais. Continua com os seus olhos fechados. Não abre, não. Nesse momento. O Senhor vai vir ao nosso encontro. E nesse momento. Esse é o momento. Meu irmão, eu tive um momento. O momento que iniciou toda a minha vida. Iniciou toda a missão. Meu irmão, esse momento é o momento. De você abrir as portas do seu coração. E de algo novo acontecer. E de algo novo acontecer. De algo novo acontecer na sua vida. Algo que talvez nunca aconteceu. Algo que talvez você tenha sonhado. Você esteja sonhando aí no seu coração. Mas nunca aconteceu. Meu irmão, creia. Hoje é o dia. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia de fazer novas todas as coisas. Hoje é o dia do Senhor entrar na tua casa. Hoje é o dia do Senhor entrar na tua vida. Hoje é o dia do Senhor entrar na tua vida. O céu é um grande dia Quando não haverão mais Dimas O céu é um grande dia Me alcançará Prefiro o vale contigo Do que até as mais altas montanhas Pois eu sei que a visão lá de cima Já nesse combate a beleza Eu tenho saudades de ti Saudades do meu lugar Eu sei que eu não fui feito neste mundo Tenho esperado muito tempo te encontrar Vem me buscar, meu Pai Assim, eu espero o dia Da Tua vida Gloriosa, eu sei que Tu virás Manda essa verdade Vem Senhor Jesus Ora vem, ora vem Senhor Jesus Abre os teus olhos, ele está entre nós Maranata 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 Glória, vem Glória, vem Senhor Jesus Irmão, abre os teus olhos agora É o próprio Jesus que está no meio de nós Dê uma grande salva de palmas para ele neste momento O reino dos seres O Senhor dos senhores Aquele que tudo pode Aquele que tudo faz Fala para ele meu irmão Fala para ele Aquilo que está guardado aí no seu coração Fala para ele agora Diante da presença de Jesus É o próprio Jesus que se coloca no meio de nós Passeia no meio de nós neste momento Senhor, nós te adoramos Deus Nós te adoramos Senhor De todo o nosso coração Com toda a nossa alma Nós queremos adorá-lo Jesus Nós queremos adorá-lo Senhor Jesus vai passar no meio de nós Irmão Não fica calado neste momento não Não fica calado neste momento não Talvez meu irmão lá no seu quarto Você tenha pedido ao Senhor Para que passasse a sua frente Sim Talvez você tenha subido no teu monte E tenha pedido ao Senhor Que passasse a tua frente Meu irmão Eis aqui Eis aqui o rei dos reis Eis aqui o Senhor dos senhores Somos Nós queremos adorá-los Amor